Bom pessoal, aqui mais um vídeo do plantirrosadodeserto.com.br, nosso blog. E hoje vou fazer uma experiência com essa planta que tem aproximadamente 9 meses de idade. Onde eu vou fazer um experimento para a condução das raízes. Então eu vou cortar aqui, sem dó. Ok, cortei. Perceba, um corte limpo, de uma única vez, sem ficar acerrando. Eu sei que dá um pouco de dó, dói no coração e em mim também, mas é necessário fazer essa experiência. Viu? Após o corte, eu vou deixar ela secar por pelo menos uns 60 minutos, uma hora vai, pelo menos, ou mais. Até que ele cicatrize naturalmente isso aqui. A planta tem esse sentido de recuperação e assim o faz. Tá? Não precisa colocar pasta de canela, nem nada aqui. Então eu vou deixar ela de lado aqui. Eu já preparei aqui um disco de plástico rígido. Tá? Para você poder usar em casa, usa aqueles de sorvete, tampa de sorvete que bom. Estou colocando aqui sobre a terra. Tá? E vou colocar uma fina, mas é uma finíssima camada de substrato. Que vocês já sabem qual é a quantidade. Mas é duas partes de areia, para uma parte de humus, de minhoca. E eu coloco pelo menos aí uns 5 a 10%, dependendo da quantidade de terra, substrato. De carvão vegetal moído, fica o pozinho e fica uns pedacinhos, tá? Esse carvão funciona como um fungicida, digamos assim, tá? Depois que eu fiz isso aqui, evidente que eu vou esperar secar. Mas eu simplesmente vou colocar ela aqui. O que vai acontecer? As raízes vão começar a brotar pelas laterais. E aí nós vamos ter uma condução diferenciada, onde as raízes vão abrir. E a ideia é essa, que abre ela por todo, faça um círculo, né? Raiado de raízes. E vamos ter aí uma planta... Com a condução de raiz diferenciada em relação às outras. Tá? Daqui a pouco a gente continua o nosso vídeo. Bom pessoal, agora vamos finalizar o processo. Eu deixei secando ela por pelo menos uma hora. E... Então agora vamos simplesmente... Sentar ela aqui. Assentar ela aqui na terra. E claro... Vamos colocar aqui... Um pouco de terra. Não é muita terra. Algo assim em torno de... Um dedo, um dedo e meio. Então se você coloca só um dedo, um dedo e meio de terra... O que vai acontecer... É que essa planta vai ficar... Molenga. Não vai ter sustentação, uma vez que ela não tem mais raízes, né? Então eu vou utilizar... Então eu vou utilizar... É... Um barbante... E vou prender ela. Já já eu mostro pra vocês como eu faço. É só pra que o vento... Enfim, qualquer condição... O encosto não derrube ela. Tá bem? Então... Vou fazer o procedimento final agora... E já volto. Então pessoal... Aqui tá o resultado... Tá? Eu simplesmente passei aqui... Um barbante... Onde ela fica... Bem firme, mas bem firme mesmo. Simplesmente amarei o barbante aqui... Passei por baixo... Do pote... Enfim, uma solução... Bem tranquila, bem fácil... Que dá pra fazer em casa... Facilmente... Agora vamos acompanhar aí com o tempo... O desenvolvimento... A ideia que eu tenho é que de fato ela... Crie raízes, né? Para as laterais... Assim... Ao seu... Na sua circunferência, né? E fiquem raízes aparentes... Cada vez maiores... E sempre expostas, né? Vamos em frente agora... Acompanhando o desenvolvimento dessa experiência... E acompanha nosso blog... www.planterrosadodeserto.com.br Onde você sempre acompanha dicas... De como tá cuidando... Conduzindo... E explorando o máximo... Das possibilidades... Que essa planta linda lhe dá... Possibilidades... Tá bem? Então... Obrigado... Gostou do vídeo... Gostou da dica... Dá um joinha aí embaixo... Compartilha... Que compartilhar conhecimento... Faz bem... Conhecimento sem compartilhamento... Não é conhecimento... Abraço a todos... O blog... Planter de Rosas de Ajeta... Agradece... E até a próxima... E aí... Obrigado.